Pré-candidatos que vão concorrer a cargos dos poderes executivo e legislativo nas eleições de outubro já podem angariar recursos por meio de vaquinhas virtuais, o que a Justiça Eleitoral define como uma campanha prévia de financiamento coletivo da candidatura. A realização das vaquinhas está autorizada desde este domingo, 15 de maio. Algumas regras, no entanto, precisam ser seguidas. A arrecadação só pode ser feita, por exemplo, por empresas especializadas e previamente cadastradas na Justiça Eleitoral. Os valores arrecadados nas vaquinhas só serão liberados depois que houver o pedido de registro da candidatura, a inscrição no CNPJ e a abertura de uma conta bancária específica para a movimentação dos valores arrecadados. Importante salientar que os pré-candidatos não podem fazer pedidos de votos e nem propaganda eleitoral antecipada durante a campanha de arrecadação de dinheiro para financiamento coletivo da campanha. Outra regra é que somente pessoas físicas podem doar e não há nenhum limite de valor que pode ou não ser angariado por vaquinha. Segundo dados do TSE, nas eleições de 2018, a primeira vez que esse tipo de financiamento de campanha foi autorizado, foram arrecadados cerca de R$ 19,7 milhões. As vaquinhas renderam um pouco menos nas eleições de 2020, R$ 15,8 milhões. Um detalhe importante antes de terminar, se o eleitor fizer uma doação para a campanha de um pré-candidato que venha a desistir de concorrer às eleições, o dinheiro deverá ser devolvido ao doador. Essa devolução vem um pouquinho menor, já que a taxa administrativa, que é o valor cobrado automaticamente para custear a plataforma da vaquinha virtual, é descontada. Da Rádio 2, Milena Abreu.